Olá, tudo bem? Que bom ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago algumas ideias inspiradoras de cozinhas abertas ou cozinhas integradas para jardim. Este ambiente que é tão importante na rotina de um lar, saiu do anonimato e ganhou um espaço de destaque ao ser totalmente incorporado aos outros ambientes. E é justamente essa integração uma das maiores vantagens das cozinhas abertas. Mas o lado bom desse modelo de cozinha não para por aí. Ela ainda permite uma integração mais significativa e profunda com os demais espaços da casa. Assim, favorecendo a socialização e ainda sendo um grande aliado para quem deseja aumentar a área útil no interior da sua residência. Você pode optar por ter uma cozinha aberta direto para sala de jantar, sala de estar, varanda, quintal ou quem sabe até para todos esses ambientes ao mesmo tempo. Basta deixar a cozinha no centro do seu projeto. Outro aspecto positivo desse modelo de cozinha é que ele pode ser usado tanto em casas grandes e luxuosas quanto dos menores dos apartamentos. Ou seja, a cozinha aberta é extremamente democrática, versátil e capaz de atender todo tipo de gosto e de bolso. Na prática, não existe muito mistério para ter uma cozinha dessas. O que você precisa mesmo é de inspiração que te façam chegar no projeto mais funcional e estético possível para caber nas proporções da sua casa. E nisso posso te ajudar, conferindo então essa seleção de ideias que separei especialmente para você. Então, comece hoje mesmo a planejar a sua cozinha aberta. Música 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 E aí, espero que essas sugestões se tornem úteis para você. E que você possa usá-las futuramente quando for projetar uma cozinha aberta aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Ah, aguardo você no próximo vídeo, viu? Então, espero você lá. Fiquem todos com Deus e tchau. Fiquem todos com Deus e tchau. Amém.